E aí galera, esse é o primeiro vídeo que eu vou me apresentar aqui no canal Geralmente os vídeos que eu faço são de treino, são de luta, às vezes eu faço um highlight Mas eu nunca fiz um vídeo falando de mim Então vai ser o primeiro que vocês vão ver por aqui Meu nome é Juliana, eu sou lutadora profissional de Muay Thai Eu nasci em São Paulo, no Brasil Tenho 28 anos e eu treino Muay Thai desde os 15 anos de idade No começo eu entrei para o Muay Thai só por diversão mesmo E depois de um ano de treino que eu fui pegando mais gosto pela parte do combate no treino E decidi que eu queria lutar, pelo menos fazer uma luta Ver como eu me sentiria e ver se eu ia gostar e continuar Eu via na TV e não tinha uma ideia assim Achava, pô, deve doer muito Mas queria saber como que é, porque todo mundo falava que era legal Então ganhava o que eu vou te mandar E com 17 anos eu fiz a minha primeira luta E nem foi uma luta de Muay Thai, foi uma luta de kickboxing na época E a partir daí eu não parei mais No Brasil eu tenho vários títulos, tanto no kickboxing quanto no Muay Thai E na época que eu comecei a lutar, eu comecei a lutar no kickboxing Porque não tinha evento de Muay Thai no Brasil E depois de alguns anos, lutando no amador, lutando no profissional Decidi vir pra Tailândia E eu cheguei aqui no final de 2012 A princípio eu vim pra ficar 6 meses Pra fazer uma experiência, ver como que eu iria me adaptar O que ia rolar, né E acabei ficando, não voltei, não voltei mais E tô aqui já vai dar quase 4 anos Há duas semanas atrás eu coloquei um post na minha página do Facebook Perguntando pro pessoal se alguém tinha alguma dúvida Se queria que eu fizesse um vídeo respondendo alguma coisa Bastante gente mandou pergunta pra mim E eu tive uma ideia não só de responder Mas também criar um novo quadro Com uma amiga minha de São Paulo Que é a Paula Japa Que também tá iniciando aí na luta Conversei bastante com ela Perguntei se ela tinha interesse em fazer um quadro junto comigo Uma coisa bem diferente E ela vai responder o que me perguntaram Na visão do que ela vive no Brasil E eu vou responder com a minha experiência aqui na Tailândia Então acho que vai ser legal comparar duas realidades aí Que acontecem com duas meninas que lutam Fala galera Meu nome é Paula Eu sou conhecida como Japa Eu sou de uma equipe chamada Fulham Spice Team E faço tempo na St Team com o João Batista também Eu tô numa Itaia há 2 anos e meio Então eu comecei fazendo mais por saúde Doze vezes por semana De repente eu tava apaixonadíssima Eu lembro que eu saí Da primeira aula de pesquisada Fiquei sabendo como surgiu o Muay Thai Descobri coisas como o Ramuay e o Iifu E eu comecei a ficar totalmente apaixonada por aquilo De repente eu tava tendo três, quatro vezes por semana Em um momento eu larguei assim a academia por uns seis meses Que eu fui fazer uma viagem longa Mas eu fui parando nos lugares E treinando também E desses lugares da Tailândia Que foi como me abri os olhos assim Eu descobri outra coisa E nisso que eu voltei na Tailândia Eu voltei com uma certeza muito grande de lutar Aí em janeiro de 2015 Eu falei com o coordenador Ó, tô vindo Quero lutar Tamo junto? Tamo junto E aí, ano passado eu estreei Pra ser nesse tempo Eu sou uma atleta que lutando estreantes Bom, a ideia desse quadro Eu e a Ju conversávamos um pouco De como a ideia acontece lá Na Tailândia E aqui no Brasil Então agora a gente vai responder Algumas perguntas que chegaram pra ela Vamos lá Bom, minha opinião É que o machismo existe Aqui no Brasil Mesmo de forma sutil As coisas acontecem Então eu fico muito brava Assim, quando eu tô na academia Ou vi algum comentário Do tipo Não quer fazer noitada É fazer balé Primeiro como se o balé fosse uma coisa muito fácil Menos dolorida Com menos força Mas eu fico ainda mesmo na esporte de mulher Assim Então fico muito brava E o machismo não vem só dos caras Assim Tem muita mulher machista Como eu falei Tá na nossa sociedade Por outro lado Eu particularmente Nunca sofri Um machismo Descarado Eu faço parte de uma equipe De competição Eu treino com os atletas de competição Da Steel No momento eu sou a única menina Que treina com eles Ao meio dia E eles nunca me trataram diferente Muito pelo contrário Respeitando as diferenças Porque a gente tem diferença de força Mas Sempre me deram muito apoio E me trataram como um deles Na minha academia também O meu treinador-chefe Que é o Thiago Petri Me treina um pouco diferente Dos outros treinadores Porque eu sou mulher Assim Eu perguntei pra ele Eu como sou o primeiro atleta mulher Você sentiu a diferença de treinar? Ele falou que sim Acho que tem momentos no meio Que a gente tá mais sensível Ou enfim Tem que pegar De repente mais leve Na força que coloca Na hora de Devolver O meu parador Então Ele precisou também Achar um jeito Que me respeitasse Aqui na minha academia O treinador trata todo mundo Igual Não tem essa de ser mulher Ou homem Aqui você vai fazer O mesmo treino Que todo mundo O treinador vai comandar A parador pra você Do mesmo jeito Que ele comanda pra qualquer um E o que pode acontecer É em raras exceções A um lutador Não querer treinar clinch Com alguma mulher Tem lutador que prefere Não manter um contato Muito próximo E raramente acontece isso Depois que eu decidi lutar Todos os meus treinos Foram muito fortes Uns dias antes Do combate mesmo Ele dá uma diminuída Pro corpo Dá uma relaxada E depois da luta também Mas então A ideia é que Você vai sempre pronta Então os treinos Sempre de alto rendimento Aqui o treino normal Já é o treino de luta Porque aqui A gente tem luta Toda hora E a luta aparece A qualquer momento A gente não tem Uma programação Então Quando o promotor Liga pra academia Falar Daqui cinco dias Tem uma luta Então A gente tem que Sempre estar bem treinado Pra poder aceitar a luta E lutar bem Então Pra mim Pelo menos Não tem diferença nenhuma Entre treino diário Normal E um treino de preparação Pra luta Aqui a gente Tá sempre fazendo treino Preparando pra uma luta Bom Como vocês sabem Existe graduação Aqui no Brasil E eu acho que Depende da federação Com a federação A gente tem dois tipos De graduação Diferente Pra um lado Eu acho legal Porque os alunos Que praticam sério É um jeito de ver Se superou algum limite Da graduação anterior É Eu Hoje Não tenho muito interesse Em me graduar não Assim Eu tô bem mais Afim de Testar esses limites Na luta No mundo Em relação A graduação Aqui na Tailândia Eu tenho algumas organizações Que fazem graduação Mas eu não sei muito Sobre o assunto Porque Eu nunca tive interesse Nunca me graduei No Muay Thai Porque Eu queria lutar Eu não pensei muito Em graduação Só queria treinar Lutar Lutar E não parar de lutar Quando tu ganha Um lutador aqui Isso vai variar Muito Tem evento Que paga bem Tem evento Que paga mal Depende de onde O evento é Se for fora da Tailândia Vai pagar mais Se for dentro da Tailândia Às vezes Paga um pouco menos Tem lugar na Tailândia Que paga muito Tem lugar na Tailândia Que paga pouco Não tem um valor fixo Você vai para a Tailândia Para ganhar tanto Não Isso vai variar Com o tempo Quanto tempo Você está na Tailândia Se você já tem um nome Na Tailândia O promotor já te conhece Isso vai variar muito Bom Na minha equipe Eu acho que não tem diferença Do preparo não A gente segue O mesmo tipo de treino Como eu falei A super treinadora Tem que saber um pouco Como lidar comigo Como lidar com outro atleta Mas eu acho que isso também Tem a ver com personalidade Cada um é um Vai dar para tratar todos iguais Mas esse tipo de treinamento É o mesmo Acho que independente De eu ser homem ou mulher Quem quer treinar bem E quem quer lutar bem Vai se preparar Da melhor forma possível Não tem nenhuma diferença Entre preparação de um Preparação de outro Quem quer realmente Dar o seu melhor E não tem diferença Quem quer faz Olha Quando eu era adolescente Eu jogava bastante futebol Na rua e na escola Cheguei até Depois de entrada Para entrar no clube De seu site Lá perto de casa Mas nunca levei a sério Porque Cara Na boa Meu pai não apoiava isso E não sei nada De repente Eu leio Um maitai Tomou meu coração Mas não sou tudo Não sou toda a minha vida Hoje eu não tenho mais vida Na verdade Porque eu acabo vivendo isso Antes de treinar muay thai Eu jogava numa liga amadora De handball E eu jogava futebol também Mas depois eu parei com tudo E só fiquei no muay thai Em relação à diferença cultural Entre o Brasil e a Tailândia No início Foi um choque Para mim Mas hoje em dia Eu já estou Completamente adaptada A tudo Costume Alimentação E se eu prefiro a Tailândia Ou o Brasil Isso é muito difícil De falar Porque do mesmo jeito Que eu gosto da Tailândia Eu gosto muito do Brasil Sinto falta Muito do Brasil E não tenho uma resposta Não tenho como falar Ah eu prefiro a Tailândia Eu prefiro o Brasil Acho que eu gosto Dos dois países Da mesma forma Não tenho uma preferência Mas em relação à cultura É realmente muito diferente Alguns costumes No Brasil a gente não tem nada disso Mas eu achei super fácil De me adaptar E hoje em dia Já virou parte Do meu cotidiano Treinadora mulher Tem sim Aqui na Tailândia Eu já vi bastante menina Puxando aparador Hoje em dia Está crescendo Essa leva de meninas Principalmente as tailandesas Que já pararam de lutar Tem bastante menina Já puxando treino Para outras meninas E até para outros caras Também Esse é o final Da primeira parte Do vídeo Eu preferi Dividir esse vídeo Em dois Tem mais perguntas Para responder Mas eu achei Que ia ficar muito longo Então eu preferi Cortar o meio E também é o primeiro vídeo Que eu vou estar fazendo Junto com a Japa Ela vai estar me ajudando A mostrar duas realidades Uma lá do outro lado Do mundo No Brasil E a outra aqui Em Bangkok Espero que todo mundo goste Se você gostou Se inscreva no canal Dá um like Ajuda a compartilhar o vídeo Que vai ajudar a gente A espalhar A nossa realidade Para todo mundo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí